Oi, oi, gente! Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Meu nome é Daia e no vídeo de hoje, provador Renner. E eu sei que vocês estão gostando bastante dos vídeos de análise de peças e atendendo a um pedido de um inscrita que pediu para eu trazer uma análise só de blazer. Então, hoje para vocês, o provador vai ser uma análise de todos os blazers que eu achei aqui em loja. Eu sei que a Renner tem muitas outras opções, mas que nem todas estão na loja ou já esgotaram. Mas eu acredito que as dicas que eu vou dar hoje aqui vão ajudar vocês a escolherem essas peças na hora da compra. E, principalmente, gente, fazer escolhas de acordo com a sua necessidade. E, através dessas dicas, você vai poder escolher não só na Renner, como em outras lojas, tá? E outros modelos, né? Tendo como foco aí os atributos principais para você escolher um bom blazer aí no seu armário. Vamos ver. Meninas, blazer é uma peça, assim, que eu sei que nem todo mundo usa no seu dia a dia, mas eu acho que é uma peça que todo mundo deveria, pelo menos, ter um no armário, tá? Mesmo que não seja algo que você vista no seu trabalho, na sua rotina, no seu dia a dia, mas um blazer é uma peça, assim, que vai ter um momento da vida que você vai precisar ter um, pelo menos, tá? Se você gosta, então você já usa no seu dia a dia melhor ainda, mas pensa melhor, se não é importante ter um blazer, tá? Porque, às vezes, você é chamado, por exemplo, você trabalha num lugar que você trabalha ali, tranquilo, o dress code lá do seu trabalho é casual, você não precisa estar super arrumado em cima do salto, não precisa estar de blazer todos os dias, mas aí você é convidado para ir para uma conferência no seu trabalho, para uma viagem a trabalho. E nessa viagem, você vai ter reuniões, vai conhecer a equipe de outras regiões, então, é legal você ter um blazer no seu guarda-roupa. Então, para você não acabar tendo que comprar de última hora e comprar qualquer coisa, esse vídeo vai te ajudar a fazer uma boa escolha, tá? Não só nesse exemplo, né? Isso foi só um exemplo que eu trouxe, mas se você ainda não tem essa peça no seu guarda-roupa, ou se você tem algumas que você acha que não são as melhores opções que você comprou e você está pensando em investir em um bom blazer, para ter aquele blazer, sabe, que vai te acompanhar por muitos anos, eu espero de verdade que esse vídeo consiga te ajudar. E a primeira escolha, gente, foi esse blazer aqui, que eu já trouxe em outros provadores com as novidades da semana, que é um blazer em viscose com linho, tá? Um blazer alongado. Esse blazer, ele veio com um colete, que inclusive é o colete azul marinho que eu tenho aqui da Renner, tá? Ó, vou mostrar exatamente a composição dele. O corpo é viscose com linho, então é uma ótima composição. E o forro desse blazer é 65% de poliéster e 35% de algodão. Hoje em dia, gente, nas lojas, independente das lojas, tá? Eu estou falando, sim, fast fashion, né? Inclui, Zara, Renner, C&A e Riachuel, que são as mais conhecidas. E que eu trago vídeos aqui para vocês. Eu percebo que as lojas estão assim... É muito difícil você achar um blazer que não tenha o forro 100% poliéster. Vocês já sabem que poliéster, em comum, forro é, assim, algo que barateia a peça. No entanto, é um fogo que esquenta bastante. Mesmo que você more em uma região que não seja tão quente, mas a gente sabe que no Brasil a gente tem calor praticamente o ano inteiro. Tirando as regiões que realmente esfriam muito no inverno, o restante do ano sempre tem calor. Então, assim, o tecido de poliéster no fogo, ele não é confortável em relação à temperatura. Vai aquecer muito o teu corpo, porque ele retém o calor do corpo, né? Ele segura o calor em você. É bom para o inverno, mas não é a nossa realidade o ano inteiro. E, gente, ele causa cheiro, né? Nas peças. Então, assim, é péssimo para você que vai passar o dia inteiro na rua. Não na rua, literalmente, mas no trabalho. Peraí, não, a gente transpira, a gente muda de ambiente. Às vezes sai do ar-condicionado, vai almoçar. Aí fica um pouquinho em ambientes que não tem ar-condicionado. E o poliéster, realmente, ele é um vilão nessa questão de fogo, tá? E essa peça aqui é uma ótima opção, porque não é sempre que a gente acha forros com mistura de fibras. Tem um pouco de poliéster, tem, mas o algodão, ele traz um pouco mais de conforto, né? Na hora do fogo. Então, assim, esse blazer é uma das peças que eu indico, tá? Aí você vai ver de acordo com a sua necessidade. Se você gosta de blazers mais alongados, porque esse é um blazer bem alongado, ele cobre o quadril, tá? Nem é o meu tamanho de blazer preferido, mas, assim, pela qualidade do blazer, eu indico super a vocês, tá? Ele tem esse forro de listrinhas, que você pode fazer essa dobra aqui na manga. Ou não, deixar a manga toda azulzinha mesmo, toda sem estar virada, tá? E ele tem um ótimo corte, tá? Tem uma lapela estruturada, tem esses bolsos que trazem uma maior casualidade, né? No entanto, ele tem estrutura. Então, mesmo com o tecido mais natural, né? Essa mistura de tecidos, ele ainda assim consegue trazer o rigor, né? A formalidade que um blazer tem, tá? Então, essa é a primeira opção. Esse blazer, eu tô com o tamanho 40. E o valor dele é 279. Lembrando que o nosso acesso à renda de promoções voltou, tá? No momento, o cupom não tá ativo, mas se... No dia que eu tô gravando, porque eu tô gravando na segunda-feira. Mas se no dia que eu postar esse vídeo, eu tiver ativo com alguma promoção vigente, eu digo a vocês, mas tá sempre saindo várias listas, gente. E, às vezes, eu até confesso a vocês que não gosto muito das listas. Mas, quando eu abro as listas, às vezes, eu acho verdadeiros tesouros mesmo. Porque na sexta-feira mesmo, saiu uma lista aí de um progressivo que tinha vestido de 259, saiu por 100 reais. Eu até postei lá no meu Instagram, se você não me segue, já segue por lá. E você tem a oportunidade de comprar uma peça que, talvez, você não comprou antes porque achou um pouco caro, mas nas listas você consegue um desconto muito bom levando duas peças ou três peças, dependendo da colíquia do momento, tá? Então, não despreze as listas porque, muitas vezes, tem promoções imperdíveis. Então, vamos para o próximo blazer. Ah, deixa eu só mostrar como ele fica atrás. Ele cobre, realmente, ó, toda a partida do bumbu, tá? Meninas, mais uma opção de blazer aqui para vocês. Agora, um blazer mais encurtado, tá? Mas, mesmo assim, ele é um blazer assim, eu diria que o tamanho tradicional. Ele cobre o quadril, tá? Esse blazer, gente, ele não tem fogo. Ele tá com a composição de viscose. Ele tem viscose, linha e uma mistura de fitas, tá? Esse blazer, como ele não tem fogo, ele torna-se ainda mais leve, né? Ótimo para altas temperaturas, para regiões mais quentes. Ele tem um detalhe diferenciado, que é esse martingale. Que o que seria esse martingale, né? Vejo muitas vezes gente falando e talvez você não saiba o que significa. Martingale são esses detalhes que você encontra na manga de blazer, na manga de camisa. Às vezes atrás de um blazer ou de um casaco, sabe? Que tem um desenho como se fosse uma sequinha. Às vezes na camisa, na parte aqui de trás, masculina principalmente, também tem. Aqui, às vezes no ombro. É um detalhe, gente, simplesmente decorativo, tá? Ele não agrega nenhuma informação de moda, mas assim, ele não tem nenhuma função exata. A não ser muitas vezes deixar a manga menor, né? Deixar essa manga já arregaçada, num tamanho que muitas vezes a gente quer no nosso dia a dia, né? Para ser mais prático. Então, esse blazer tem esse detalhe, tá? Ele não tem ombreira. Só tem um tecidozinho aqui duplo nessa dobra aqui. O que dá uma estruturazinha melhor, tá? Tá nessa cor cru. Ele tem bolsas que, acredito que podem ser abertos, podem sim, porque aqui dentro tem o bolso. Tá? E ele é uma boa opção. No entanto, gente, ela é um blazer assim, mais casual, tá? Não é um blazer que vai te trazer um requinte, tá? Deixar uma coisa muito alinhada para você usar à noite, não. É um blazer para usar no seu dia a dia. No dia a dia, pode ser um dia a dia de trabalho. Pode ser, às vezes, você quer dar um passeio, um shopping, ou está numa viagem, quer levar uma terceira peça, assim, ou não, às vezes, entrar no ar-condicionado, tá? Tem uma peça para colocar por cima, não quer usar só uma regata, quer colocar um blazer para dar uma selada no seu look. É a principal função, assim, que eu vejo desse blazer. Ele não tem aquela função de blazer super alinhado, super social no seu look. Ele não vai trazer essa informação, tá? Esse blazer, eu também estou com o tamanho 40 e ele é 279,90. Então, ele sim é uma boa opção. Agora, você vai avaliar se a sua necessidade necessita de um blazer desse, tá? Que seja mais levinho. Se você está precisando desse tipo de blazer para compor os seus looks no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua rotina. Então, esse é o tamanho dele. Ele cobre bem a partir do bumbum, aqui em trás. E mais um blazer aí, que eu aprovo, tá? Mas aí você vai ver de acordo com a sua necessidade, se ele se encaixa aí no seu perfil. Então, completo. Vamos para o próximo. Meninas, mais uma opção de blazer. Esse aqui até tornou bem com o meu look, né? Essa base é minha, tá, gente? Porque a intenção mesmo é só trazer os blazers hoje aqui para vocês. E esse blazer agora, uma estampa, né? Uma padronagem de xadrez. Tá super bonita essa cor. Acho que eu não estou super neutra, mesmo tendo essa informação em uma estampa. Mas é uma... São cores que você consegue combinar com várias outras cores, né? Você vê aqui, ele orna bem com preto. Orna bem com verde. Ornaria bem com caramelo. Com off-white. Com marrom. Com cinza, né? Ele tem essa mistura nele, ó. Aqui tem cinza, bege. Tem um tracinho azul. Combina também com azul marinho. Então, assim, em relação à cor. Mesmo tendo uma estampa super aprovada. Achei uma cor em estampa super neutra, tá? Ele tem uma altura também muito parecida com a do anterior, tá? Cobre o quadril. Não é tão alongado como o primeiro, tá? Tem bolsos que podem ser abertos. Tem forro. 100% poliéster, tá? E a parte externa é poliéster com viscose. Ele tem, diferente dos outros, ó. Ele tem botõezinhos aqui no punha, tá? E tem um único botão. O que eu prefiro. Eu gosto muito de blazers assim, que só tem um botão, tá? Porque normalmente eu sempre uso eles abertos. Eu acho que é mais prático, tá? E também não traz tanta informação, né? Cobre tanto aqui. Apesar que às vezes tem uns com informações que a gente até gosta. Eu gostei bastante desse blazer. Ele é bem estruturado aqui no ombro, tá? Tem uma ombreira. Não fica tão armado, mas já dá uma carinha mais imponente, né? Olha o nosso look. E assim, aqui vai ficar muito a critério de vocês. Mas, particularmente, esse blazer tá super aprovado. Em relação à estrutura, ao caimento. Ele já é uma mistura de fibras. Infelizmente, não no forro, né? Que é o que me faz desaprovar ele. Seria apenas o forro. Porque é 100% poliéster. Se tivesse um pouquinho de algodão ou de viscose ali, já ajudaria bastante. Então, eu indicaria esse blazer aqui pra um momento do ano, assim, que a gente tá agora, né? Na expectativa do inverno, do outono, temperaturas mais amenas. Ah, vai fazer uma viagem pra um lugar mais friozinho, mais fresquinho. Então, é uma opção pra isso. Pra o nosso dia a dia, principalmente pra enfrentar o calorão que temos na maioria do ano, não é bem indicado por conta dessa questão do forro. Porque você vai sim sentir um desconforto muito grande ao usar isso aqui no seu dia a dia, tá? Então, a altura que ele fica aqui, que é o traçado de todo o bumbum. E eu achei bem bonito esse blazer. Não lembro se esse blazer é conjunto com outra peça, mas essa peça aqui tá muito bonita. E aprovado com as ressalvas aí que já falei a vocês. Então, look completo. Vamos para o próximo. Meninas, mais um blazer. Esse também eu já trouxe aqui em outro provador. E esse hoje aqui, gente, tá bem maior do que a minha numeração, tá? Esse daqui eu tô com o tamanho 44, que era o único que tinha aqui em loja. Mas eu já provei esse blazer. E o perfeito em mim é o 40, tá? Então, se você quiser comprar pelo site, é o 40 o que eu visto. Esse blazer, gente, ele é muito lindo. Na época que eu trouxe, eu fiz muitos elogios a ele. Ele é um blazer mais alongado. No entanto, esse aqui tá muito mais do que é, tá? Então, depois dá uma olhadinha aí nos vídeos. Porque eu já provei esse blazer, sim. Se eu puder, se eu achar, eu deixo ele nos cards como sugestão. Então, ele tem bolso, tem ombreira, bem estruturado. Tem essa cor linda, que é assim, um cinza bem clarinho, sabe? É uma cor super neutra. Essa cor aqui, eu diria que ela vai junto com um preto, com um branco, com um off-white e com um beige, tá? Ela fica entre os básicos, que vai combinar com diversas coisas do seu guarda-roupa. Ele também só tem um único botão, esse blazer. A composição dele é poliester com viscose, a composição externa. E dentro, 100% poliester, tá? Então, não vou ficar repetindo a mesma coisa. Só pra vocês terem uma ideia, eu gostei bastante desse blazer. Ele tem uma estrutura muito boa, tá? Ele tem um corte de lapela muito bonito. Ele cai muito bem. Ele entra aí como realmente um básico dentro do seu guarda-roupa, pra você montar muitas opções diferentes de looks, tá? Então, ele só tá muito grande pra mim, porque eu tô com 44. Mas é um blazer que eu super indico, com a ressalva da composição do forro, tá? Mas é um blazer muito bom pra você ter um guarda-roupa. Vai te render looks tanto casuais, como mais formais. Se ele tivesse uma calça, mas mesmo sem ter uma calça da mesma cor, você põe uma base toda off-white ou toda preta. Vai ficar belíssimo e bem alinhado, juntamente com um escarpão, algo mais assim. Se é a proposta que você tem, ele também te acompanha em ambientes mais formais, tá? Então, look completo. E assim, ele, só um detalhe, ele é um blazer, ou ele é um blazer over, mas não tão over, tá? Quando vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver. Esse eu acho que já até assistiram. Mas ele não é tão over assim, tá? Esse aqui é que tá com a numeração errada mesmo. Então, look completo. E vamos pro próximo. Meninas, mais uma opção de blazer. E agora, vamos entrar na lista dos que eu não indico pra vocês. Vamos lá. Um blazer, que ele é sim alongado, né? Como ele não é o normal, mas ele cobre o quadril, tá? Então, eu diria que ele é um blazer sim alongado. Vamos lá. Composição. 100% poliéster no forro. E o tecido externo, ele é 96 de poliéster e tem um pouco de elastão, tá? Então, totalmente sintético, né? Esse blazer. Esse blazer, gente, eu queria que vocês conseguissem escutar. Ele faz barulho. É aquela peça que você vai se movimentar e sempre tem um barulhinho por conta desse tecido, tá? Ele é um blazer, gente, que, ó, ele tem forro, mas mesmo assim, ele consegue ficar com a transparência, ó. O bolso mostra, ele fica lembrando muito um jaleco, sabe? Aquele jaleco de péssima qualidade, por exemplo. Assim, eu não gostei desse blazer. Um detalhe. Blazer branco, pra mim, não é a melhor opção, tá? Não sei, pode ser o básico de muita gente, mas pra mim, um off-white, um edge, são bem mais básicos do que um branco. Mas eu sei que tem gente que gosta de blazer branco. Eu sei que tem blazers brancos que são de muita qualidade. Mas esse aqui não é o caso. Não é só porque ele é 100% poliéster. Eu vou trazer outra opção aqui, que também é poliéster. Que vocês vão ver a diferença do tecido, tá? Esse tem, não tem o martigale, mas tem esse franzido aqui na manga. Que pra mim, gente, isso aqui não é tanto um problema, tá? O que eu diria a vocês. Se você só tem um blazer, não opta por esse, tá? Se você quer só um blazer. Eu só quero comprar um blazer, não. Compre um tradicional, em manguinha lisa. Com botõezinhos ou não, mas compre um tradicional. Esses blazers que tem esses detalhes de franzidos, eles nos restringem um pouco. Porque você só vai usar ele sempre assim, tá? Eu até tenho um assim, dentro do meu guarda-roupa. Porém, ele não é de 100% poliéster. E também, ele é um tecido mais firme, né? Ele é um linho. Então, ele dá uma estrutura maior à peça, tá? Então, assim. Isso aqui não me desaprova. Mas isso aqui restringe o pouco o uso. Então, se você toca T1, não opta por esse modelo, tá? Ele é bem compreendido. Cabe todo mundo, né? Esse blazer lá da Blue Steel. Mas assim, se você só quer comprar um blazer. Ou se você quer ter um blazer a mais. Essa aqui nunca seja uma opção para você. Essa aqui é uma opção que eu descarto de sempre, tá? Eu descarto ele totalmente, essa peça. Vocês, pelas imagens, né? Eu estou colocando a foto de cada look aí na tela. Para vocês verem a diferença que é estar vestida com esse blazer e com os outros que eu já trouxe hoje aqui. Como isso aqui já detona totalmente a tua imagem. Pode estar com a melhor base aqui por baixo. Mas quando coloca isso aqui por cima, você estragou todo o seu look. Então, assim. É um blazer totalmente desaprovado. Não tem nada de bonito nesse blazer, de qualidade, tá? Isso aqui eu realmente desaprovo ele em tudo. Além da composição, o aspecto do blazer não é bonito. Porque às vezes tem uma composição ruim, mas o blazer é tão bonito que você acaba levando. Mas esse aqui não. Você não leva por todos os motivos, tá? Então, essa é a minha opinião, tá, gente? E espero que vocês entendam. E compartilhe comigo também a opinião de vocês sobre cada blazer desse aí. O que vocês estão achando dessa análise. É muito importante para mim saber o retorno de vocês. O que vocês estão achando desse vídeo. Vamos para o próximo. Mais um look. Mais um blazer aqui para vocês, tá? Mais um blazer alongado. Acho que todos os blazers hoje foram mais que um alongado, né? Mas são as opções que tem aqui, tá, gente? Os blazers cropped são, assim, uma tendência. Mas que se você tiver no seu guarda-roupa, não é complicado todo mal. Mas, assim, os mais tradicionais são os blazers médios ou os alongados mesmo. Não é o que a gente mais vê. É a oferta maior nas lojas, tá? Esse blazer aqui, ele é 100% poliéster na composição do forro. E 100% poliéster no tecido externo. No entanto, a diferença com aquele anterior branco é gritante. Tanto aqui, no visual que vocês estão vendo, né? Como, pessoalmente, eu vou tentar, quando eu retirar ele, mostrar a textura, sabe, do tecido. No entanto, ele continua sendo um blazer de 100% poliéster, né? Nas duas, tanto externo como interno, tá? Mas ele tem muito mais estrutura. Ele tem uma manga aqui tradicional. Não tem aquele franzido. Não tem botões, tá? Ele só tem um único botão de metal aqui na frente, nesse ródio negro. Tem bolsinhos aqui, ó. Não sei se podem ser abertos esse. Mas aqui fora, ele tem aquele bolsinho de alfaiataria mais fechadinho. É um tamanho de blazer que, pra mim, eu acho que ele me limita um pouco. Se ele fosse, mais ou menos, assim, uns quatro dedos a menos, eu acho que, pra mim, pro meu tipo físico, né? Minha altura, que eu sou bem baixinha, seria melhor. Mas se você é mais alta, esse aspecto não é um problema, tá? É só algo pessoal meu mesmo. Ele tem um pouquinho de ombreira, mas não o que deixa ela super estruturada, tá? Ele deixa ela estruturada na medida. Só pra usar aquele asinho, né? Levantar um pouquinho o seu ombro. O tamanho dele tá ótimo. Eu tô com o tamanho 40. Não sei se eu falei o tamanho dos outros e o valor. Mas eu vou deixar todos na tela. Ele tá R$259,90. Assim. Pra um blazer de 100% poliéster, acho sim caro, tá? Se fosse numa promoção, e se você quer usar um blazer assim, Ah, aquele blazer que eu só uso mesmo lá dentro do trabalho. Quando eu entro, eu coloco ele. É uma opção boa, mesmo sendo poliéster, tá? Depende muito do seu uso, gente. Então, assim. Eu não costumo demonizar as peças de poliéster. Porque eu sei que, às vezes, o maior número de opções são esses tipos de peças. Às vezes, a gente chega numa loja e só tem blazer de poliéster. É um detalhe até que eu não sei se eu vou falar lá no vídeo, mas já tem um vídeo da Zara. Que todos os blazers que eu vesti, todos os casacos que eu vesti, tudo era 100% poliéster. E, alguns anos atrás, a Zara tinha... Eu tenho um blazer na minha casa. Eu acho que eu tenho três blazers da Zara. E todos eles são forro de viscose. Então, assim. As lojas estão tentando diminuir o custo, né? E só coloca blazer de poliéster. Infelizmente. Então, quando você achar um blazer que tem um forro com mistura de fibras, agarre ele. Se tiver dentro das suas condições, da sua necessidade, compre. Porque é uma raridade você encontrar esse tipo de peça hoje nas fast fashion, tá? Então, essa é a minha avaliação sobre esse blazer. Ele não é um blazer que eu diria que ele está péssimo. Não, não está. No entanto, é sim o danado do poliéster, tá? Então, fica aí a opção para vocês. Mas, entre esse e o branco, com certeza, esse aqui eu levaria. O branco Jonas. Então, fique completo. E vamos para o próximo. Meninas, mais uma opção de blazer agora. Esse blazer é no ponto Roma. O que seria esse ponto Roma? É um tecido, gente, que limita um tecido plano. Porém, ele tem muita elasticidade, tá? Tem muito elastano. Então, ele traz, assim, um maior conforto. A peça, porque normalmente as peças, né? De tecidos planos são mais rígidas. Ele dá muita estrutura à peça, tá? Porém, ele tem bastante elastano. Esse blazer, a composição dele, ó. Escoce, oleamida, né? Então, essa flexibilidade e o elastano. E o forro é 100% coreasta. Esse daqui é um dos que está com tamanho menor, né? Ele cobra o quadril. É igual ao bege, né? E ele tem esses detalhes dos aviamentos no dourado com brasão. No entanto, isso aqui é plástico, tá? Não se luta. O que eu tenho a dizer sobre esse blazer? Se eu pudesse, assim, dizer a você, vai comprar um blazer? Só, né? Eu não optaria por esse, tá? Tem outras opções melhores que eu trouxe aqui pra vocês. Mas, ele não é a pior das opções, ok? Ele tem, assim, uma aparência bem bonita. Porém, eu não gosto muito desse aspecto de saber que eu tô com um blazer que é de malha, tá? Não gosto. Então, eu tô com o tamanho 40 e ele é 299, não é barato, tá? Então, esse é um blazer, essa é a minha opinião, tá? E aí, você fica à vontade pra fazer as suas escolhas. Então, look completo. E vamos pro próximo. Meninas, e pra finalizar o nosso provador de hoje com a análise dos blazers, trouxe essa última opção aqui, tá? Porque ele também é um blazer lá da Blastil e é um blazer de malha, tá, gente? Ele tem na sua composição poliéster e elaston, né? E um pouco de viscoso. No entanto, o forro é 100% poliéster. Mas mesmo tendo um pouco de viscose, eu não aconselho esse blazer. Porque ele tem um aspecto muito de malha, sabe? Assim, não é um tecido que fica legal, não fica com um bom caimento. Eu, particularmente, não gosto. Se você tiver a oportunidade de ver esse tecido pessoalmente, você vai fazer as suas avaliações, tá? Esse blazer eu tô com 40 também, acredito. E ele é 199, então assim, trouxe outras opções melhores hoje aqui pra vocês, tá? Ele tem o tamanho tradicional, né? Cobre o quadril. Tá nessa cor branca, deve ter outras cores, mas realmente eu não gosto desse aspecto, tá, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje com as opções de blazer que eu achei aqui na Rê, né? Que eu acho que vale a pena investir e outros que não tanto, tá? E outros que nem tanto. E você, cabe a você fazer a sua avaliação, olhar melhor as etiquetas. Nem sempre, só porque tem lispose, é a melhor opção, tá? Porque tem muito a ver também com o aspecto da peça. E eu espero que, de alguma forma, esse vídeo tenha ajudado vocês a aguçarem os olhares, né? Serem mais criteriosos na hora de comprar, porque às vezes, gente, dá um preço lá, como um blazer ali de 300 reais, mas que não vale 300 reais. Obviamente, os de plástico, o couro de 100% poliéster, você dá 300 reais no blazer. Eu acho assim, tem muitas outras opções, aproveitem o período de saldos, né? Lá no meio do ano e no fim do ano, para adquirir peças que tenham um valor agregado maior. Nesses momentos, você consegue fazer boas opções na renda e em outras lojas com preço mais acessível, tá? Me conta aqui qual foi a sua opinião, o que você achou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Eu gostaria muito de saber o retorno de vocês sobre esse vídeo. Um beijo, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau.